Aqui é onde vai começar a escada, ó, ela vai vir aqui, passar por aqui, depois o último patamar será lá em cima. É um projeto bem interessante, segundo projeto que a gente faz dentro dessa empresa. Depois todas as laterais serão fechadas de vidro, vai ficar bem legal, depois eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês.